Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Gente, o vídeo de hoje vai ser o que? Um tratamento que eu vou fazer no meu cabelo, tá? Eu costumava fazer esse tratamento quando eu era loira, porque o meu cabelo era muito ressecado, muito seco por conta da descoloração que eu fazia. Então, meu cabelo aceitava super, ultra, mega bem. Só que agora eu voltei pro ENE, decidi fazer de novo esse tratamento, pra ver se meu cabelo vai aceitar ou não, e vou mostrar pra vocês como é que eu faço e qual é o processo, tá? Eu não sei se vocês conhecem, mas o tratamento que eu vou fazer é o quê? É o CPE, que significa o quê? Umectar, condicionar, pausar, enxaguar. É isso mesmo, gente. Eu vou fazer uma umectação no meu cabelo, tá? Vou fazer de um dia pro outro. Hoje é domingo e eu lavei meu cabelo na quinta-feira. Então, ele não tá tão sujo assim. Que um dos métodos é você não deixar seu cabelo tão sujo pra fazer. Por quê? Porque essa técnica não leva shampoo, tá, gente? Vocês vão umectar o cabelo com óleo de coco extra virgem. Tem que ser extra virgem, porque você pode aplicar na raiz, tá? E pra tirar, vocês vão usar o quê? Uma máscara liberada, um condicionador liberado, que pode aplicar na raiz, que pode aplicar normalmente no cabelo e é ele que vai ficar encarregado de retirar o óleo, tá? Sem tirar os nutrientes, sem tirar as proteínas e manter o seu cabelo nutrido e hidratado. Quando eu era loura, dava certo. Não sei agora que eu sou enezada, tá? Então, eu vou testar aqui com vocês e se der certo, eu falo. E se der errado, eu falo também. Estou torcendo pra que meu cabelo não pese, porque ele mudou bastante a espessura do cabelo depois do ene. Então, assim, tô com um pouco de receio? Tô. Mas, se der certo, vocês vão ficar sabendo. Bora que eu vou mostrar como é que eu faço. Então, gente, ó. Meu cabelo, ele tá sujo. Ó. Tá bem sujo, ó. Porque eu lavei a última vez, foi na quinta-feira, tá? Deixa eu falar com vocês aqui. Se der eco, é porque eu tô no banheiro. E o vizinho, como sempre, ele tá com som alto. Se sair o som no vídeo, eu vou colocar uma musiquinha de fundo, pra não dar direitos autorais, tá? O óleo que eu vou usar vai ser esse aqui, ó. Óleo de coco extra virgem. Eu já falei dele aqui no canal, tem resenha aí, tá? E tem que ser óleo extra virgem, gente. Óleo puro, que pode aplicar no cabelo, tá? Pelo amor de Deus, não aplique outro tipo de óleo. Eu tô com uma nova entregante na família, tá? Tem uma gatinha do meu marido ali, ó. Eu vou pegar com isso aqui, ó. Eu vou aplicar em todo o meu cabelo, tá? Vou aplicar na raiz, vou aplicar no comprimento, vou aplicar em tudo aqui junto com vocês. Não vou ficar falando, tá? Porque essa parte com certeza vai ser acelerada. Ó, eu tô no banheiro de cima, tá? Aqui é mais claro do que o banheiro de baixo. Eu tô no banheiro de baixo. Então, gente, ó. Agora que eu apliquei todo o óleo no cabelo, tanto na raiz, quanto nas pontas, eu vou dormir com ele assim, tá? Eu aconselho você que for fazer, usar uma fronha de travesseiro, uma fronha velha, pra não ter que manchar, estragar sua fronha, porque a gente sabe que óleo é difícil sair de tecido. Então, vocês dormem com uma fronha velha. E outra coisa, é opcional você fazer de um dia pro outro. Você pode fazer durante o dia também, tá? Mas eu aconselho vocês de não saírem no sol, porque senão vai fritar o cabelo de vocês. Então, pode fazer durante o dia também. Então, agora, ó, apliquei tudo. E eu vou voltar amanhã de manhã pra poder mostrar pra vocês a técnica de como eu vou fazer, pra poder tirar e depois o resultado depois de seco, tá bom? Vejo vocês amanhã. Oi, gente, bom dia. Voltei. Hoje é segunda, 6h32, tá? Eu acordei cedo, porque hoje é o primeiro dia de aula da Yasmin. E como a escola dela é muito longe, ela pega dois ônibus pra ir, eu fui levar ela num ponto pra ela encontrar com a amiguinha dela, que elas iam juntas, tá? Então, ó, vou tirar o óleo com essa máscara aqui, ó, da Scala, você já conhece. É uma máscara liberada. Ela pode ser usada como máscara de tratamento, pode ser usada como creme pra pentear, pode ser usada como coaxe. Então, ela é liberadíssima. Pode aplicar na raiz, no comprimento, de boa, tá? Então, ó, essa máscara aqui já tá acabando, que a Yasmin usava ela pra pentear, já que o creme dela tinha acabado. Eu vou usar ela, ó, meu cabelo cego aqui, ó, cheio dos olhos. Eu vou fazer o quê, gente? Eu vou aplicar, ó, cheio do olho. Vou aplicar o cabelo todo e vou colocar uma máscara pra potencializar o tratamento, tá? Ó. E vou deixar agir por 30 minutos. Por quê? Hoje é segunda-feira, eu tenho que trabalhar, né? E o tempo de 30 minutos já é o suficiente pra tirar o olho do cabelo. Pelo menos era. Quando eu era loura, vamos ver agora. Não vou ficar falando, porque eu vou acelerar o vídeo, tá bom? E aí E aí Se inscreva no canal Então, gente, eu apliquei a máscara em todo o cabelo, comprimento, raiz, tá? Pra ter a certeza que ela vai remover totalmente o óleo E eu escolhi essa máscara da Scala, por quê? Porque ela é uma máscara emoliente, tá? Além dela ser liberada, ela é uma máscara emoliente que é fácil aplicar no cabelo Que eu também tenho aquelas da Dabelle que são liberadas Porém, elas são bem densas Então eu ia ter uma certa dificuldade pra aplicar Então eu gosto da Scala Na verdade eu gosto do Yamasterol Só que o meu acabou e eu não comprei outro Eu esqueci de comprar na semana da Beleza Guanabara Então usei a Scala Vou deixar agindo por meia hora E depois eu vou enxaguar só com água mesmo Não vou usar shampoo, não vou usar nenhum tipo de método Então eu estou torcendo muito que dê certo Porque se não der, eu vou ter que ir trabalhar de qualquer maneira Independente de ter saído o óleo não, tá? Então vou lavar e depois eu volto com vocês Então gente, ó, já lavei o cabelo, tá? Só enxaguei mesmo Sai até espuma porque você faz aqueles movimentos flexionando a raiz Faz até espuma com essa máscara Se você sentir que o seu cabelo ainda está com óleo Você, depois que enxagua, pode aplicar mais um pouquinho da máscara Pra você ter certeza que foi o que eu fiz, tá? Porém, eu vou ser bem sincera Eu ainda não estou sentindo firmeza De que meu cabelo vai ficar limpo, tá? Vocês perceberam aí que usa bastante produto, né? Por isso eu aconselho comprar Ser uma máscara de um quilo Porque gasta mesmo, ó Olha o tanto que ficou a minha Não sei se dá pra vocês verem, ó E tinha um tanto, tá? Mais ou menos por aqui, assim, ó Mas assim, eu não digo não Que é um produto barato Então tá de boa E não é sempre que eu faço, né? Quer dizer A última vez que eu fiz eu era loura Depois que eu voltei pro Enem Nunca mais eu fiz Então esse aqui é um tratamento Que você pode fazer a cada 15 dias Uma vez no mês Vai depender de como você sentir Que tá o seu cabelo Se você sentir que ele tá muito, muito, muito recicado Muito seco E vocês vão lá e fazem Então, ó Eu enxaguei ele, tá? Só com água mesmo E, gente O que que eu vou fazer? Eu já cansei de falar aqui Que eu não sou Ó, eu tô sentindo que ele tá limpo Bem limpo, tá? Como vocês sabem Eu não uso fonte de calor No meu cabelo Não gosto Não é nem porque eu estrago o cabelo É porque eu não tenho paciência Daquele vento quente em cima de mim Ainda mais que aqui no Rio de Janeiro Tá mal calosão Então o que que eu vou fazer, ó Eu vou me arrumar pra ir trabalhar E vou mostrar o resultado aqui pra vocês Só à noite Então eu vou dizer Se meu cabelo pesou ou não Vou mostrar pra vocês Se eu sentir que realmente ele ficou limpo ou não A raiz Eu tô sentindo que tá limpo Porque eu pego aqui, ó Tá de boa Mas o comprimento Eu já não tô com tanta certeza assim Tá bom? Então eu vou fazer o quê? Eu vou me arrumar Vou trabalhar com o cabelo molhado mesmo Meu cabelo tá caindo na peça Olha só Vou voltar a fazer o tratamento de vitamina Vou comprar o LaVitan Marreta de novo Então Eu vou trabalhar Vou com o cabelo molhado mesmo Tá calor Até eu chegar lá já secou E À noite Quando eu voltar do trabalho Eu mostro o resultado pra vocês Tá bom? Pode deixar que eu vou ser sincera Como eu sempre fui Se deu certo Eu vou falar Se deu errado Eu vou falar também Tá bom? E se vocês fizerem aí Na casa de vocês pra testar Deixa aí nos comentários E me conta o que vocês acharam Volto mais tarde Música Então gente Ó Já é a noite Tá? Eu ia mostrar o resultado pra vocês Mais cedo lá no consultório Porém começou a chover Barulhos de moto Carro Vocês já sabem como é que é o frear Vou deixar pra mostrar o resultado em casa Então O resultado foi Não deu certo Tá? O que dava certo Quando eu era loira E de cabelo ondulado Não deu agora Com o meu cabelo enezado Gente Olha só como é que tá o meu cabelo E como eu trabalhei hoje com ele Olha só Olha isso Ó Tá com aspecto de cabelo sujo Gente Olha só Tá vendo? Isso é óleo Olha o peso Ó Ó Quer ver? Meu cabelo Por ele ser liso Ele não pega cacho Os cachos não ficam Mas como ele tá cheio de óleo Olha isso Olha isso Gente Ó Sério Meu cabelo tá com muito 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 cheiro de óleo de coco Muito cheiro Olha como é que tá agarrando gente Não tem nem movimento Nem balanço Olha só como é que eu trabalhei com esse cabelo hoje Então O que que acontece? É Eu tive a impressão que o cabelo tava liso Por conta de estar molhado Mas eu falei que eu estava com receio das pontas Porque eu tava sentindo estranho Então Realmente Não limpou Meu cabelo tá cheio de óleo Tá? Eu já fiz essa técnica quando eu era loira Quando eu fazia as luzes E dava super certo Mas eu acho que é porque meu cabelo era muito seco Era bastante ressecado E ele acabava absorvendo bastante o óleo Então quando eu fazia essa técnica O PCE O Mectar Condicionado Pra usar Enxaguar Dava super certo Meu cabelo não ficava pesado Ficava bem bonito Ficava nutrido Tá? E não ficava assim com aspecto de sujo Mas Com o ENER Não Deu certo Tá? Então Pra mim Michelle Dessa vez não deu certo O que dava certo antes Não deu certo agora Então Se vocês testarem essa técnica aí Na casa de vocês Me falem aí nos comentários Se deu certo Como é que é o tipo do seu cabelo E se realmente valeu a pena fazer ou não Porque antes valia a pena Porém agora Não valeu Eu vou ter que usar shampoo Pra lavar o cabelo Como eu vou acordar cedo amanhã de novo Por conta que a Yasmin vai pra escola Então eu não vou lavar hoje à noite Tá chovendo a beça Esse barulho que vocês estão escutando É a chuva Então eu vou lavar de manhã cedo Gente E eu morrendo de medo Porque Meu cabelo Quando chegou na metade do caminho Já tava bastante seco Tá um sol Falei Ai meu Deus Vai fritar o meu cabelo Só que aí Eu lembrei da sombrinha Que estava na bolsa E sim Eu abri a sombrinha Pra proteger o meu cabelo Tá Então meus amores Esse foi o vídeo Tá Da técnica testando Se realmente ia dar certo No meu cabelo Enesado Enesado Ou não Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Clica bastante no gostei Comentem Compartilhem Ajuda a sua família Tc Estamos rumo a 2k Tá bom Beijos Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Fui Tchau Tchau